A nossa prática na unidade para com Deus depende do quanto estamos aptos a sermos bons, a quanto estamos aptos a dedicação, a fazer de verdade, fazer sem julgar, fazer sem questionar, não significa fazer por ser, na linguagem humana, por estar fazendo certo ou errado, significa fazer por sentir, na hora que você chegar, você vai perguntar e vai sentir o que fazer, certo? Em cada situação, em qualquer circunstância que você esteja, pergunte para Deus como fazer, né? Se é certo ou errado, isso é o que menos importa, entendeu? O que você faz, se você faz de bem, se importa o que está dentro de você, do que você está fazendo, o que é certo ou errado não existe para Deus, não existe para o ser humano, certo? A bondade, se você está fazendo o negócio com bondade, como que você vai estar fazendo o que está errado? Não tem como, certo?